Irmãos, preciso contar uma obra, um milagre que Deus fez na minha família nesse momento tão difícil, mas Deus continua fazendo milagre e obra Irmãos, eu recebi uma ligação da minha mãe, ontem, ontem, de madrugada três horas da manhã, ela pedindo pra mim socorro, porque a água minha mãe mora no sítio, mora bem pertinho do rio de uma sanguinha, um riozinho que tem, e aí, irmãos, ela ligou dizendo pra mim que tava a água chegando na casa dela, a casa dela é bem alta do chão e a água já tava invadindo, já é o último piso da casa dela minha mãe tem setenta e cinco anos, meu pai tem setenta e três meu pai não enxerga mais, e minha mãe também não caminha mais caminha com muita dificuldade, e ela ligou desesperada, irmãos eu ia no desespero também, três e pouco da manhã, liguei pros bombeiros ela pedindo que chamasse os bombeiros, chamasse a polícia, chamasse alguém e ela não tem vizinho do lado dela, irmãos, e aí eu liguei pros bombeiros ninguém atendeu, eu liguei pra polícia, ninguém atendeu, ninguém atendi, irmãos consegui falar com o vizinho dela, ele foi até lá e disse assim, o vizinho mais próximo ele não tem como chegar lá, a correnteza tá muito forte, não tem como chegar na casa da tua mãe, não tem o que fazer irmãos, e aí nós clamamos a Deus de madrugada, irmãos, clamamos a Deus foi o que nós vamos fazer, meu Deus, chamamos a segurança particular que faz segurança no bairro também, na comunidade ele também disse, olha, eu tô aqui na beira do rio, não tem como passar é muito forte a correnteza mas, irmãos, às quatro e meia da manhã a minha mãe me ligou e falou assim obrigado, meu filho, obrigado por ter mandado o soldado aqui muito obrigado eu falei, como é que foi, mãe? Ela falou assim, veio dois soldados aqui, bem vestido, bem fardado pegou eu no colo e pegou teu pai e botou nas costas, e atravessou nós por dentro do rio, por dentro da água e largou nós lá do outro lado, no seco aí eu disse pra eles assim, só não, por favor não esqueça dos meus bichinhos, eles falaram, pode deixar que nós vamos soltar os teus bichinhos foram lá e soltaram as galinhas, soltaram o cachorro, irmão dois soldados, irmão, bem vestido irmão, bem fardado, e nós ligamos depois pra saber que se era alguém de lá pra agradecer não tinha ninguém, irmãos não tinha ninguém, então Deus mandou dois anjos socorrer minha mãe e o meu pai, que mora no interior sozinho lá, tudo isso, irmãos pra honra e glória do nome de Deus mesmo no desespero mesmo na ansiedade, mesmo perdido, sem recurso nosso Deus é maravilhoso e faz os milagres impossíveis e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL